Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo no canal da TenorShare. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como passar suas informações de um iPhone antigo para um iPhone novo, um iPhone mais novo que você comprou. Então eu vou passar tudo aqui do meu iPhone SE para o meu iPhone 11. E eu vou mostrar tudo para vocês em três métodos, mas antes de tudo, vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo no canal da TenorShare. Método 1, transferindo os dados do seu iPhone antigo para o iPhone novo com o TenorShare iCareFone. A primeira coisa que você deve fazer é entrar no link que está aqui na descrição. Tudo aqui embaixo, você vai direto para o site da TenorShare e eu vou mostrar para vocês agora. O site que vocês entraram é esse aí, o TenorShare iCareFone. Gerencia dispositivo iOS mais fácil do que nunca. Ele vai gerenciar tudo no seu dispositivo iOS com muita facilidade. É um aplicativo muito bom, um programa muito bom que você vai ter tudo dentro dele. Faça backup do iOS e do computador gratuitamente. Compatível com o Windows 11, 10, 8.1, 8 e também com o Windows 7. Fora que também compatível com o Mac OS desde o 10.10 ao Mac OS 14 e superiores. Para baixar é muito fácil, é só clicar aqui que você já faz o download bem rapidinho. Essa é a tela inicial do programa e agora vamos conectar aqui o iPhone antigo. Pode ser que ele peça para confiar ou não. No caso, nem pediu para confiar aqui no computador. O programa já conseguiu reconhecer ali tudo direitinho, como você pode ver aí. Pode até trocar o plano de fundo. Tem várias funções aqui no programa, várias funções. Mas no caso aqui, vamos em backup e restaurar. Ele vai perguntar tudo o que você quer fazer o backup. Aqui você pode desmarcar alguma coisa ou deixar tudo marcado desse jeito aqui. E ele vai fazer o backup direto na pasta aqui da Tenorshare, do iCareFone Backup. E vamos clicar aqui para começar o backup. Isso aí depende um pouquinho da quantidade de arquivos que você tenha, beleza gente? Se você tiver muitos arquivos no seu iPhone, então vai demorar um pouquinho mais para fazer o backup. Se você tiver menos arquivos no seu iPhone, foi um iPhone realmente mais antigo, com pouco espaço. Então ele vai fazer esse backup mais rápido. Para vocês terem uma ideia, esse iPhone aqui, o iPhone SE, tem 16 GB, gente. Hoje em dia, vários telefones já tem 256, 512 de memória. Enquanto esse aqui, 16 GB. Então vou deixar ele fazendo aqui o backup e daqui a pouco a gente volta. Backup foi concluído, gente. Terminou aqui como você pode ver. Você pode visualizar os dados do backup ou pode visualizar a lista de backup. Vamos clicar aqui em visualizar a lista de backup e pronto, está aqui. O último backup feito. Agora vamos colocar o iPhone novo no computador. Desplugando aqui o iPhone antigo. Estou vendo o iPhone novo. O iPhone novo aqui já foi reconhecido, também sem nenhuma dificuldade. Falando aqui que ele tem 64 GB de armazenamento. E vamos aqui em backup e restaurar. O último backup que a gente fez foi esse daqui. Vou clicar duas vezes em cima dele, com o botão direito do mouse. E aí ele está abrindo mensagens, favoritos, tudo ali. Abriu tudo aqui do iPhone antigo. E agora a gente vai clicar aqui em restaurar para o dispositivo. Continuar a restaurar. E pronto, gente. Restaurando dados para o iPhone 11. Por favor, aguarde. Você tem que fazer a primeira configuração do seu iPhone, ligar ele, colocar a sua senha. E agora ele já está fazendo aqui a restauração do iPhone antigo para o iPhone novo. Vou deixar ele trabalhando aqui e daqui a pouco a gente volta. Pediu aqui para mim digitar a senha. Qualquer coisa que ele peça para você fazer, você faz, gente. Tem que ficar prestando atenção. Se pediu a senha, você coloca. Se pediu para confiar, você confia. Então, vai fazendo tudo o que ele pede. Mas agora vamos esperar um pouquinho que ele está fazendo ali o trabalho dele. Vou deixar ele quietinho aqui. E daqui a pouco a gente volta. Terminou de fazer a restauração aqui. Restaurou todas as mensagens que eu tinha. Lembrete ali. Restaurou também todas as chamadas que tinha aqui no meu iPhone. Então, tudo foi restaurado, gente. Agora vamos para mais outros dois métodos que eu vou mostrar para vocês. Método 2. Como transferir suas informações do iPhone antigo para o iPhone novo com o iCloud. Aqui o que você deve fazer é o seguinte, gente. No seu iPhone antigo, você vai clicar aqui em ajustes. Vai clicar aqui em cima no seu perfil. E depois vai em iCloud. Backup do iCloud. Vai ver se está tudo marcado aqui antes, né? Vai em backup do iCloud. E vai clicar em fazer um backup agora. Fazer um backup agora. Eu já fiz um backup antes. Então, agora você já vai no novo dispositivo. Você fez o backup. Esperou o backup ser todo feito ali no seu iCloud. Você vai no seu novo dispositivo. Vai colocar todas as configurações nele. Tudo que você quiser aqui, né? Que você precisar. Bom, nessa parte aqui, quando você vir aqui em transferir seus aplicativos e dados, você vai aqui em do backup do iCloud. Vai colocar aqui o seu e-mail. Sua conta Apple. E também a sua senha. Bom, aí ele vai perguntar aqui para você escolher o backup. Nessa parte que ele ainda está pensando. No caso aqui, vamos pegar o backup do iPhone antigo, que é esse aqui. Continuar. E agora tem que esperar o backup ser restaurado no seu iPhone. Agora você deixa o seu iPhone quietinho aqui. Deixa ele aguardando. E daqui a pouco a gente volta. E pronto, gente. O iPhone foi restaurado aqui, como você pode ver. Fez o meu Face ID. E agora aqui está baixando todos os aplicativos que eu tinha nesse iPhone aqui. E agora vamos para o terceiro método. Método 3. Como transferir suas informações do iPhone antigo para o iPhone novo com o iTunes. Bom, gente. Aqui no computador o negócio é o seguinte. Você vai plugar primeiro o seu iPhone antigo. Plugou ele no seu computador. E no computador, que você está vendo aí agora, você vai clicar aqui em iPhone, no caso do Mac. Se você for no Windows, é no iTunes que você vai fazer o download também do mesmo jeito. E aqui você vai fazer o backup aqui agora. Fazer backup agora. Só clicar em cima que ele já vai começar o backup aqui. Pediu aqui a senha. Eu digitei a senha. Sem problema nenhum. E ele vai começar o backup lá. Bom, terminado o backup, você vai agora colocar o seu outro iPhone. Que é o iPhone novo, né? Está aqui na tela do Olá de novo. Então vamos aqui plugar o iPhone. O computador já reconheceu ele aqui. Restaurar a partir desse backup aqui em cima. Que é o backup que eu fiz desse primeiro iPhone aqui. Beleza? É o backup do iPhone antigo. Então vai restaurar a partir desse backup aqui. E vou clicar em continuar. E pronto. Agora ele vai restaurar o iPhone. Baseado no backup que eu fiz no iPhone SE. Bom, agora o que você tem que fazer é esperar. Vou deixar ele aqui refazendo o backup. E daqui a pouco a gente volta. Terminou a restauração aqui. E aqui você já pode ver que o papel de parede é o mesmo que estava antes. Quando eu fiz a restauração pelo iCloud. É o mesmo papel de parede que está aqui no meu iPhone SE. Restauração completa. Vou clicar aqui e vou colocar o meu Wi-Fi. E pronto. O iPhone foi totalmente restaurado aqui, gente. Então esses são os três métodos que você pode transferir. Os seus dados do iPhone antigo para o iPhone novo. Na minha opinião, o melhor método é o Tenorshare iCareFone. Link aqui na descrição. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal da Tenorshare. E até o próximo tutorial. Todos os links aqui na descrição. E aí Tchau.